E aí pessoal, vamos começar mais um vídeo nesse canal com Cássia Guimarães, com esse universo aí de coisas de casa, dicas, ideias, transformação e decoração. É o mundo, né gente? É uma história inteira para contar. Então vamos embora lá? O vídeo de hoje é uma dica, uma dica culinária, importante, saudável, boa e referente à fritura. Vamos fritar um bife empanado de frango, uma delícia, sequinho, suculento. Vamos fritar, mas não vai ficar uma gordura sequer. Vamos ver como a gente vai fazer isso? Então bora lá, vamos me acompanhar, vamos embarcar aí nessa história. Vamos lá gente, vamos começar. Botei no ângulo que dê para vocês verem. Aqui eu vou usar essa farinha panko e eu vou usar farinha de trigo com farinha panko. É as duas que eu utilizo, tá? Tem gente que faz aquele creme com farinha de trigo, né? Um pouco de água, o que faz aquele creme. Mas eu não, eu uso exatamente assim. Eu uso dessa forma, como eu estou falando com vocês, né? A farinha panko, a farinha de trigo. E vou usar três ovos, porque eu não vou fazer muito bife de amineleza não. Que eu vou fazer para o almoço só para eu e para o meu marido. Então eu vou fazer quatro. E aí eu vou mostrar a vocês como é que eles ficam crocantes, sequinhos, sem a gordura, que faz muito mal para o nosso organismo. E vou mostrar para vocês a gordura, como é que fica a gordura, né? Quando sai do bife. Vamos lá. Aqui eu vou pegar os ovos, os três ovos, e vou colocar aqui e bater. Bater tudo junto. Ó. Um. Dois. Eu boto direto, porque, gente, quando eu abro ele aqui, eu já vejo, eu já mostrei isso em outros vídeos, que quando ele fica assim, ó, é porque ele não está estragado. Dessa forma que eu vejo, e dá super certo. Agora eu vou pegar, pegar esse fuê pequeno aqui. Pegar o fuê, e vou aqui, ó, misturar dessa forma. Bater, né? Vamos dar uma batidinha para misturar. De leve. Deveu uma batidinha. Bota uma... Uma pitadinha de sal. Eu gosto de botar também, gente... Deixa eu pegar aqui na geladeira. Pode botar salsa e cebolinha e coentro. Já está aqui congelado. No saquinho. Aí que eu pego. Pego um pouquinho e coloco aqui, nessa misturinha aqui do ovo. Então, beleza. Coloco aqui, ó, na misturinha do ovo. Bom, já fiz isso. Agora eu vou pegar, colocar nesse recipiente, a farinha panko e a farinha de trigo. Gente, eu não faço assim... É... Não tenho uma... Uma medida, não. Faço mais ou menos. Eu geralmente coloco isso aqui dentro de todos os meus potes. Embora é verde e tudo, mas para não dar bichina e nada. Principalmente farinha de trigo, essas farinhas, né? E aí eu ponho aqui sempre um galinho de louro. Aí aqui, a farinha panko. Pronto. Uma pitadinha de sal. Vou botar no óleo para esquentar. Vou ter que fazer de edição. Gente, quando eu coloco óleo para esquentar, não sei se todos conhecem, eu coloco um palito de fósforo. Para saber o momento certo que está quente. E coloco aqui, deixo aqui, para esquentar aqui. Pronto. Agora, vamos mexer isso aqui, misturar a panko com a farinha de trigo. Botei uma pitadinha toda de sal. E, está tudo certo. Misturei. Vou botar mais um pouquinho de farinha panko. Eu acho que a farinha panko, eu acho que ela dá uma crocância. E aí, está aí a mistura. Pronto. Misturei. Vamos para o que interessa? Então, vamos. Vamos pegar os bifes. Isso aqui tem bife bastante aqui. Vou fazer tudo não. Bem, porque eu posso fazer sem ser mais esse outro, né? Então, o que eu faço? Eu passo aqui no ovo. Como todo mundo já faz, né, gente? É bom que fique lá essa alcinha, tudo aqui, ó. Passo aqui e coloco aqui. Aqui mesmo. Aí, o que eu faço? Eu gosto de passar mais uma vez. É isso mesmo. Gosto de passar mais uma vez. Isso aí. Aí, passo aqui na farinha de novo. Eu freio, pego esse escorridor aqui, porque eu vou botar ele aqui, ó. Quando estiver pronto, o fichinho, eu vou botar ele aqui. Vou botar esse pratinho aqui, só pra botar. Ó. Já. Eu queria mostrar pra vocês, mas o... Já tá quente já. Eu vou botar até de jeito. Não vou usar nem esse prato, só pra apoiar. Porque o... O paíto de fósforo já estourou, gente. Deixa eu botar lá pra vocês verem. Aqui, o paíto de fósforo, ele já estourou. E aqui, gente, a gente tem uma água já fervendo, fervendo mesmo, borbulhando. E aí, vocês vão ver, pra quem não conhece essa técnica, agora vocês vão conhecer. Agora, eu vou pegar o bife e vou tascar aqui. Olha só. Vamos deixar ele aí, dourando. E agora, eu vou botar outro. Agora, vou virar. Já tá um moreninho. Vou virar. E a água, gente, firme e forte aqui fervendo, olha. Fervendo, que é assim mesmo. E aqui tá o bife moreninho. Eu não gosto muito torrado, não. Fim mesmo. Aí, se quiser fazer parmegiana, também pode fazer. Vamos deixar aí. Eu boto no fogo médio. Eu não uso fogo alto nas minhas panelas, pra não estragar. Essa panela, na verdade, eu não gosto. Não gostei dela. Eu tenho a minha tramontina, de anos, muito melhor. Resistente. Essa daí eu não gostei. A gente tem que ter um certo tipo de cuidado, porque... Eu sei que tudo a gente tem que ter cuidado, né, gente? Mas esse aqui tem que ter um cuidado bem excessivo. Porque aí, o que a gente faz? Vamos ver se já tá... Já tá no ponto. O que que eu faço, gente? Eu mergulho nessa água. Mas, dou um choque rápido. Ó. Muito rápido. Um choque assim, rápido. Mergulhou e tirou. Não é pra ficar, não. Depois eu vou mostrar pra vocês como isso fica crocante e... E agora a outra. Esses bifes tão muito grandes, gente. Eu vou fazer só dois, porque eu não aguento comer mais do que isso, não. Vou mostrar pra vocês como ficou a água só de um. Olha como ficou a água, gente. Cheia de gordura. Tudo isso vai pro nosso organismo. Olha como é que ficou. Coisa linda. Quentinho. Ó. Durinho. Bem durinho. Ó. Não sai a casca nem nada. E sequinho. Sem uma gordura. Sem uma gordura sequer. Vamos virar. Bom, gente. Vou tentar colocar esse bem de pé pra vocês verem. A água fervendo. E lá vai, ó. Mergulha rápido. Tem que ser rápido. Rápido e tira. Olha. Vou fechar isso aqui. Desligar. Desligar aqui assim. E olha como isso fica sequinho. Olha isso, gente. Sequinho, 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 sequinho. Vou botar direto aqui já. E aí? Olha como ficou. Sequinho, sequinho. Pode fazer que eu garanto que vai ficar show. Seco, sem nenhuma gordura. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a panela. Deixa eu mostrar a panela pra vocês. É... E detalhe, não suja a sua coisa. Suja sim um pouquinho. Eu tô aqui do... Da fritura, né? Mas pouca coisa. Olha isso. Olha a quantidade. Isso que eu fidei. Dois bifes de frango. Né? Dois peitos de frango. Mas aqueles até grande. Mas olha só. Pra vocês terem uma noção do tanto de gordura que vai pro nosso organismo se a gente não faz isso. E ele fica crocante, gostoso, da mesma forma. Se vocês quiserem fazer a parmegiana, podem fazer. Olha isso. Olha. Sequinho, sequinho, sem uma gordura. Pode comer uma boa. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Como é que ficou isso, essa belezura. Vou cortar. Ainda tá... Ó, ainda maciozão. Maciozão. Hum... Vocês têm que experimentar. Olha a belezura. O que é que a gente põe? O tempero que a gente põe? A gente põe páprica, a gente põe cúrcuma, a gente põe salsa, cebolinha e coentro. Né? A gente põe ervas finas. Esses temperinhos de todo. Alho. Aí faz essa misturinha. Faz um temperinho legal e põe. Bom, pessoal. Tudo que você já tiver temperado, você vai empanar todo ele, frita tudo, faz isso com a água, separa em porções, coloca no seu frizz. Conforme você for querendo usar, você tira e põe o quentinho alfryer. Coloca no alfryer, bota um pouco pra esquentar no alfryer, fica quentinho e pronto. Ou então, faz ele a parmegiana e já tá pronto. Então, faz assim. Que aqui o restante eu resolvi fazer isso. Tá? É... Colocar... É... Fazer tudo de uma vez e separei em potes separados pra várias semanas, vários dias. Não sei. A quantidade aí, dependendo da família, né? Aqui, geralmente, eu ponho a quantidade de quatro, porque às vezes meu marido come dois, dependendo do tamanho do bife ou do frango. Então, nesse vídeo, eu dei essa dica aí pra quem não conhece, pra quem desconhecia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o like de vocês, o joinha de vocês. Aproveita, comenta, compartilha. E se inscreve no canal, aquele que chegou aqui, na curiosidade, pra saber o que ela faz pra ficar sequinho, tirar toda a gordura e continuar gostoso. Aproveita que nós temos muitas dicas assim e temos decoração, receita, tudo, tudo que se refere a casa, nós estamos aqui. Então, aproveite e se inscreva no canal. Gostou da dica? Então, se inscreve. Conto com vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Uma semana hiper, super abençoada. Um beijo no coração de vocês.